A Rússia anunciou hoje que a vacina produzida naquele país contra a Covid-19, a Sputnik V, obteve 95% de eficácia 21 dias depois da segunda dose da imunização e 42 dias após a primeira dose. Os dados ainda são preliminares, mas os russos afirmam que a vacina poderá custar até metade do preço das concorrentes ocidentais, saindo por cerca de US$ 10 a dose, aproximadamente R$ 50. Na prática, se uma vacina tem mais de 95% de eficácia, isso significa que mais de 95% das pessoas que são imunizadas ficam protegidas contra aquela doença. A capacidade de produção russa é de 1 bilhão de doses, o suficiente para 500 milhões de pessoas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.